O paciente pode contribuir e muito para o bom desfecho da sua cirurgia. Para isso é importante que esteja claro para o paciente o procedimento a ser realizado, que ele confirme o local a ser abordado, que ele leia atentamente o termo de procedimento e que sejam esclarecidas todas as suas dúvidas. É também importante que ele esteja atento às orientações do anestesista.